E vão passar por audiência de custódia ainda hoje os três homens presos em flagrante nesta madrugada com 100 quilos de maconha em José Bonifácio. A ação foi feita pelo grupo de operações especiais da Polícia Civil. Segundo informações dos investigadores, o entorpecente foi encontrado em um carro. Ao todo, 89 tijolos da droga foram apreendidos, junto com 21 porções de crack, 8 porções de cocaína e uma balança. Os suspeitos eram investigados por tráfico de drogas e todos tinham passagem por esse crime. Dois carros também foram apreendidos. Eles estão na carceragem da DEIC em Rio Preto.